Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 8 de Nanatsu no Taizai, com o título Portão da Esperança. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, eu peço que fiquem até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa net você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo é de 200 likes, eu conto com a ajuda de todos vocês. Você já se inscreveu, deixou seu like, agora compartilha aí galera, com todos os seus amigos aí, e todos os grupos do WhatsApp e Facebook. E também aí, deixa seu nome para eu estar mandando salve no próximo vídeo, beleza? E galera, falando aí também de grupos, no caso aí eu tenho dois grupos para estar divulgando a vocês. O primeiro link da descrição aí é o grupo do Discord do canal do Bucky, para todos vocês entrarem lá, que futuramente lá teremos divulgações de pessoas aqui no canal e também sorteios, é isso mesmo, sorteios. E o segundo link da descrição é o link aí galera, do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá no momento não terá sorteio, futuros sorteios. Mas galera, vai ter divulgação de pessoas que tem um canal assim como eu, independente dos conteúdos e dos inscritos. Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar. Meliodas, Ban e White finalmente confrontam o Rei dos Demônios no Purgatório. E para escapar desse lugar, nossos heróis devem lutar contra o Rei dos Demônios e passar para o portão para o outro lado. Meliodas e os outros são forçados a lutar com o seu pai, que tem aí um poder grandioso, que quando você ataca, você é privado do poder mágico. E mesmo depois de 60 anos, depois do início da batalha, Meliodas e os outros dois não conseguem encontrar uma pista para a vitória. Mas no entanto, na batalha, Ban aprende como dar um golpe mágico aos outros na sequência dessa mudança. E Meliodas sugere um plano secreto para derrotar aí o Rei dos Demônios. Temos aí galera, imagens do episódio 8, que ainda não foi lançado. Temos aí galera, Gerhard, que está presente aí no episódio. E ele está lutando contra demônios de baixo poder, que está na terra destruindo tudo o que se vê. E também galera, Ban, que está lutando contra o Rei Demônio e pretende sair do Purgatório com o seu amigo. E também vale o tempo que ele ficou aí no Purgatório e está se tornando muito mais forte a cada momento. Outra imagem aí temos Elane, que ela está muito ferida com a ocasião que está acontecendo, com a guerra aí que está acontecendo. Temos a imagem de Meliodas prestes a lutar contra o seu pai, o Rei dos Demônios aí para escapar do Purgatório. Temos também King e Dianne, o Rei das Fadas aí se transformou no último episódio e agora tem um grande poder para lutar contra Mael. E finalizando, o Aide aí que será o dono desse episódio 8 galera, pois ele ajudará Meliodas e Ban aí nessa luta contra o Rei dos Demônios. Galera, eu preciso aí da opinião de vocês, do like de vocês aí, no caso, para eu estar continuando postando vídeos sobre Nanatsu no Taizai. Principalmente dos episódios em análise aí do que aconteceu, do que vai acontecer. Eu vou estar precisando aí da ajuda de todos vocês. Eu particularmente galera, eu li o mangá todo aí, digamos, entre aspas, já sei o que vai acontecer. Mas essa animação galera, de Nanatsu no Taizai, essa temporada está muito, muito, muito perfeita. Eu tenho certeza aí que logo, logo ela ganhará muitas premiações aí com essa nova temporada. Beleza galera, então eu vou ficando por aqui, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.